Saí de casa já de tardezinho Pra tomar uma lá no seu mané O aperitivo era amargozinho E o dia de agosto era o saravapé Não se falava neste futebol Pal de rock, enrolo e o preço do café Me envolvi naquela brincadeira E uma bebedeira subiu pro coitê Tivei em casa já de madrugada Com a cabeça inchada e de quatro pés Se eu não tivesse uma boa senhora Dormia ali fora Vou no cabaré Por isso eu digo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, 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 tem Tem que ter mulher No outro dia vejo aqui a tempo Da farra boa entre em dia hostil Fui convidado para um casamento De um réu amigo na costa do rio Não tinha farra, não tinha violê O sinfona e pandeiro E um bom desafio Tinha de tudo e tudo era de graça Entrei na cachaça sem ter arrepio Cheguei em casa com fogo no pássaro E um cachorro, gato, galo de titio Mas neste dia minha boa senhora Me deixou de fora Cheguei em casa com fogo no pássaro E um cachorro, gato, galo de titio Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, 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 tem Tem que ter mulher